Olá pessoal, o canal Vida em Silício vai criar um modelo diferente de spinner, esse nosso é elétrico, não depende do giro com as mãos, a gente vai usar um imã de alto-falante para girar esse spinner. Ele vai ser alimentado por essas baterias, que além de alimentar o circuito, vão funcionar como contrapesos para equilibrar o sistema. Colei elas aqui inicialmente, mas para garantir que essas pilhas não vão se soltar, eu vou colar esse pedaço de barbante na extremidade delas também. Isso garante uma fixação melhor das baterias, para que elas não se soltem caso a rotação seja muito alta. Esse dispositivo aqui é um read shaft, é um sensor magnético que vai acionar a bateria. O circuito, quando eu estiver aproximando o imã de neodymium. Essa bateria que eu marquei, ela não está funcionando, apenas as outras duas. Ela vai estar no circuito apenas para não desequilibrar o sistema durante a rotação. Então apenas duas dessas baterias estão funcionando. Eu optei por deixar apenas duas, para que uma corrente muito alta não sobrecarregue o sensor magnético. Então essa bateria que vocês estão vendo marcada com o esparadrapo aí, ela não vai ser soldada junto com as outras baterias. Ela faz o papel de um contrapeso para equilibrar o sistema. Estou tendo uma dificuldade com essa solda aqui, mas acho que consegui. Bom, vamos soldar então o restante dos fios ao circuito. Prontinho, acho que agora já podemos testar. Vocês vão ter que tomar um cuidado, porque esse sensor magnético, se ele ficar muito próximo ao motor, o próprio imã do motor pode deixar ele constantemente acionado. Então procurem afastar ele um pouquinho do motor. Deixa eu pegar um imã maior aqui. Ok, funcionou. Então tá aí pessoal. Um spinner que não depende de você ficar girando com as mãos. Ele vai usar energia elétrica para entrar em rotação. É acionado toda vez que eu o aproximo de um imã. Mas acho que vou tornar esse circuito um pouco mais interessante. Eu descobri que eu tenho na minha sucata aqui, esse incrível LED, que pisca em três cores diferentes, graças a um circuito que existe internamente. Então ele pisca nessas três cores, graças a um circuito eletrônico que está dentro dele. Então não é preciso nenhum circuito a mais para manter essas piscadas. Então eu vou apenas soldar em paralelo com os terminais do motor. Devemos observar a orientação, a polaridade do LED. Porque se ela estiver invertida, o LED não irá funcionar. Então assim que o motor for acionado, o LED é acionado junto com ele e começa a piscar. E acredito que vamos ter um efeito visual muito bonito. Vou colocar essa pequena engrenagem aqui para facilitar na hora de segurar. Então vamos ver. É, então tá aí. Vou diminuir a iluminação para a gente ter uma visualização melhor. Então olha aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, gente, por favor, não se esqueçam de dar um like para colocar o nosso vídeo em alta. Para que mais pessoas possam acompanhar a ideia e tentar montar o seu próprio dispositivo eletrônico. Um spinner elétrico acionado com o magnetismo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri